Olá pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha aí? A parada é a seguinte, galera, vou tentar atualizar vocês do que está acontecendo mais ou menos no canal. Essa semana eu não gravei nada a não ser hoje. Segunda-feira eu fiz quatro vídeos, brother. Quatro vídeos. Tem gente que tem problema com conteúdo diário, né? Na segunda eu fiz quatro. Primeira hora foi seis da manhã, falei, vou dar um rolezinho na praia, tá sol, milagre, tava sol. Falei, cara, não posso perder esse amanhecer, fui na praia, sol nascendo, irado, coisa linda. Gravei um Jean Responde. Seis e meia, quase sete horas, chegando em casa, o Guga tava aqui já pra gente dar uma queda. Se vocês seguem no Insta, vocês viram stories lá que eu fiz eu chegando em casa. Falei, o que você tá fazendo aí, cara? O Guga tava aqui, a gente foi dar uma queda. Vídeo número dois. Mateusotti, vamos, 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 diz que tem onda, diz que tem onda. Falei, cara, surfei de manhã, tava bom. E vai ter umas ondas ainda, vambora. Ele passou aqui, a gente deu uma queda. Vídeo três. Aí, voltei pro trampo, tomei um banho, tomei um café, voltei pro trampo, tava lá de boa, né, finalizando o expediente. Chegou um brother, Junião, Junião Negão. Chegou lá, hoje é, vamos pescar? Falei, vamos. Quando? Hoje. Falei, bora. Chamei meu irmão. Vídeo quatro, meu, em um único dia. Que doideira, né? Pensa como que é, né? Daí eu indo pescar, falei, não, Junião, vamos tentar sair cedo. Era a noite, né? Vamos tentar sair cedo, no máximo nove horas, pra gente voltar cedo. Aí, antes, antes de sair, eu indo pra lá com o meu irmão, é aqui perto, mas tem que ir de carro. E aí, eu falei, mano, tô levando uma grana aqui pra nós passar na volta, comer um pastel ali, cara. Daí que eu achava que ele não tinha vontade, sei lá, ia ser uma horinha, uma horinha e meia de pescaria. Mas Junião, quem disse que Junião quer voltar da pescaria? Ele quer ficar lá jogando a vara. Eu pesco meia hora ali, mal é mal pesco. Se pegou, se não pegou, tô nem aí. Só vou pra dar risada com os brothers. Foi muito divertido a pescaria, gente. Vocês viram o vídeo. Vou deixar aqui em cima, pra quem não viu ainda. Cara, muito bom, muito bom ficar lá no mar e tal. É pela vibe, gente. É sempre pela vibe, nunca é pela parada específica. É pela vibe de estar com os amigos, de fazer alguma coisa diferente, né? Muito massa. Ó, um baita de um navio aqui, que tem aí em Pontal. Tá quase indo embora já, inclusive a obra tá acabando. Então foi muito massa. E aí depois, ventou, choveu, o tempo já ficou feio de novo. Fez um dia de sol só. E hoje o sol tava ali, meio tímido, querendo aparecer. Pera aí. Uma ligação, essas horas. Oi, Jean, boa tarde. Boa tarde. É aqui quem fala, né? Eu não preciso de mais plano de nada no celular. Eu já tenho 4 gigas de internet que eu não uso. Onde a gente vai hoje em dia tem Wi-Fi. Voltando a conversa, que eu já esqueci onde que eu tava. Ah, vamos começar o vídeo, gente, de uma vez. Esqueci, não lembro mais o que eu tava falando. O vídeo de hoje vai ser uma mistura de pregonil com surfista rico, ou surfista empreendedor. A câmera tá meio torta, mas agora se eu arrumar isso aqui, eu vou ficar me batendo um ano até acertar de novo. Aí. Ai, senhor amado. Aê. Ah, para aí, cara. Beleza. Agora tem que ir mais pra cá, pra ficar legal. Aí, ok. Então, gente, saiu uma matéria na Stab, dizendo mais ou menos assim. Um patrocínio ruim. É o início do fim da carreira de um surfista profissional. Então, a matéria basicamente fala assim, que a galera que começa a pegar patrocínio meia boca no surf, começa a decair. Se não é uma marca classe A do surf, que a gente sabe quais são, tá patrocinando o cara, o cara já começa a ir mais ou menos, não tem resultado, porque, gente, o surf é cruel. É cruel. É como qualquer esporte no mundo, na verdade, né? Negócios, qualquer coisa. Se você não tá em evidência, e não tá ganhando campeonatos, você fica pra baixo, cara. Você é esquecido. Você as marcas grandes falam, não, beleza, cara. Você já não é mais o cara. Vou pegar um moleque de 17, 16 anos ali, que é a promessa do momento, tipo um cola pinto da vida, e vou investir no moleque. Aí o moleque, pá, larga tudo, não estuda, não faz nada, entra no tour, dois anos no tour, se dá mal, o cara perde todos os patrocínios e entra com patrocínio, tipo, eles fizeram a comparação na matéria do Kiano Asing, que na época ele entrou no tour, saiu do tour, e daí foi pra Fox, aquela marca de moto, que é foco em motocross. É Fox, né? Fox que tem uma raposa, assim, de cabeça, na logo. E aí ele foi decaindo, decaindo, até conseguiu se reclassificar. Agora eu não sei com qual patrocínio que ele tá, mas eles citaram outros atletas que foram trocando de marca classe A por marcas nada a ver com surf e os caras devagarzinho foram se aposentando. Algumas pessoas conseguiram dar a volta por cima, outros não. Então eu vou fazer o comparativo disso, mais ou menos, com o mundo dos negócios e tal. Se liga que eu fiz uns tópicos aqui no meu celular. Tópico número um da nossa estratégia, então. Não é estratégia, não sei bem dizer o que é isso, gente. Mas enfim, número um, tudo que é muito bom é muito difícil de alcançar, gente. e fácil de você perder. Por exemplo, surfista profissional. Quem não quer ser surfista profissional, brother? Viajar o mundo surfando. Cara, é o sonho de qualquer pessoa no mundo, né? É como se fosse um viajante profissional. Quem não quer, cara? Pô, viajar pra receber grana. Conhecer lugares diferentes e receber pra isso. Meu, é um sonho de vida, né? Então é muito difícil, galera. Pra você tá em evidência, pra você tá, né, no auge, você tem que tá ganhando o campeonato. Se você não ganha campeonato, você perde patrocínio, cara. E uma vez que você começa a perder patrocínio, teu emocional já é afetado, teu surf já não desenvolve a mesma coisa, e você começa numa espiral pra baixo, cara, e é bem complicado você voltar. É bem difícil mesmo. Número dois, você vale quanto o mercado tá disposto a pagar. Gente, quando você, às vezes, vê o preço de alguma coisa e acha caro ou acha barato, às vezes eu comento com o brother aqui, com o Guga, sobre preço de carro. Gente, não abaixa. Carro só sobe, só sobe. Às vezes você fala, pô, mas o país tá quebrado e tal. Ninguém tá comprando carro, mas o preço só sobe. Por quê? Tem gente que paga sim, galera. Tem gente que paga sim. Como, mais ou menos, uma analogia também com um atleta profissional. Infelizmente, às vezes, o cara ganha uma etapa, ganha duas até etapas no ano de um prime, de algum negócio massa, mas ele não tá muito em evidência, não tá aparecendo, não tá fazendo vídeos, não tá, sei lá, cara. Ele vale o que o mercado quer pagar. Essa é a verdade, gente. É assim também com o nosso salário. Às vezes você reclama, pô, mas eu queria, eu poderia ganhar mais e tal. tô sendo injustiçado. Desculpa, cara, você acha que você tá sendo injustiçado, corre atrás, procura outras oportunidades, porque se ninguém quer pagar o que você acha que você vale, você não vale o que você acha que vale, entendeu? Se é que deu pra entender esse negócio também, né? Enfim, eu quero dizer o seguinte, que o mercado é soberano. O valor que o mercado, como um todo, como um negócio global, dá pras coisas, é esse o valor que vale. Não adianta você dizer que, ah, eu sou subestimado. Não é, cara, não é. Sinto muito, mas é o mercado que tá dizendo o quanto você vale e é isso que você vale. Quando você tá no topo, todo mundo quer aparecer junto. Regrinha bem básica, né? Quando você é campeão mundial, quando você é o fodão da tua categoria, da tua classe, da tua cidade, todo mundo quer aparecer junto, todo mundo quer patrocinar, todo mundo quer ter um espacinho na prancha, todo mundo quer aparecer no stories, todo mundo quer aparecer numa foto junto. Então é assim que funciona, infelizmente é assim que funciona, gente. Quando você começa a decair, no caso do surf, às vezes se machuca, perde patrocínio, faz alguma cagada. Gente, ser humano, todo mundo é ser humano, né, cara? Então, tipo, todo mundo vai fazer uma cagada na vida. Por isso que eu não gosto dessa parada de rede social, de vocês, às vezes, mandarem uns depoimentos pra mim, assim, tipo, cara, você me ajudou muito, pô, eu me espelho em você, eu quero ser como você. Eu falo, não, cara, não queira ser igual eu. Tudo bem, pode ser que seja um estilo de vida bacana, alguma ideia bacana que vocês absorvem da minha cabeça. Mas, por outro lado, eu tenho muitos defeitos, eu faço coisa errada também, eu vou cometer erros muitos ainda na minha vida, entendeu? Já cometi muitos, inclusive, preciso comentar sobre esses erros aqui nesse canal. Eu quero comentar com vocês em uma outra oportunidade. Quarto e último tópico, recomeçar é difícil, gente, é difícil recomeçar, hein? É difícil. Quando você toma uma porrada e vai pra lona e daí pra você levantar devagarzinho, é sempre difícil, porque você precisa estar com o emocional muito preparado, cara. Falando nisso, parabéns, Urso, pela classificação pro CT, brother. Cara, me arrepia de falar, porque eu admiro muito e estudo muito essas pessoas de sucesso, eu sou um fanzaço de várias personalidades aí mundiais, porque o cara chegar no topo é uma coisa, o cara se manter no topo, gente, é muito mais difícil. E o cara vir, sabe, o cara tá num auge, cair e voltar, brother, eu acho muito foda, é sério. Olha isso, eu fico, tipo, emocionado dessas histórias, assim, sabe, de gente que o ursinho, tipo, tava com o patroa, tava bem, tava competindo, não sei o que aconteceu, não sei muito da história dele, mas perdeu todos os patrocínios, saiu do QS, voltou, ressurgiu das cinzas, cara, parabéns, brother, pô, parabéns mesmo por estar no CT. Eu acho fascinante, gente, quem tava num nível, caiu, e teve a força, principalmente, emocional, galera, o emocional é muito foda, cara, emocional é muito, é tudo. Quando eu era moleque, hoje ainda comentei na mesa do almoço com minha mãe, ou ontem, não sei, comentei com ela esses dias, falei, cara, não, foi com o meu tio, que trabalha comigo, eu falei, cara, antes eu tinha essa ideia, quando eu era moleque, eu falava, não, cara, pô, cabeça, esse negócio de depressão, nada a ver, isso é coisa de gente fraca, coisa de gente mané, não é, gente, não é, hoje eu já amadureci, já percebo que não é, quando eu tenho um dia ruim, quando eu brigo com alguém no trabalho, quando eu tenho que dispensar alguém, é sempre um fardo, sabe, eu fico ruim, eu fico pesado, eu não consigo desenvolver meu trampo, sabe, eu vou lá, finalizo o serviço que eu tenho que fazer, faço o serviço que eu tenho que fazer, e vou embora, porque não adianta ficar, não consigo desenvolver nada, então, Urso, parabéns, cara, pela classificação para o CT, estou orgulhoso demais, de ter um paranaense no CT de novo, Jihá, Peterson Rosa, Iago Dória, nascido em Curitiba, também, cara, minha câmera começou a embaçar, que porcaria, mas é isso, gente, obrigado a todo mundo por assistir, e é nóis, valeu, vou te finalizar já, porque a câmera cagou, valeu, fui, buuuu, oh, 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 que eu já não sou diante, fazer chuva, que não falta bem, bota a bela tremida, pô, adivinha, eu não vou ter pressão, então, eu sou o chá, seu paraíso, ele começa dando sur, o chá, te ensina, o chá, 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 o chá,